Já estamos de volta. Professores da Unimontes fizeram um segundo protesto na tarde desta quarta-feira durante a reunião de representantes dos professores e também da Unimontes. A categoria está em vigília contra o corte no ponto dos participantes da greve, que já duram 72 dias. Eles alegam que a universidade cortou os salários dos docentes que participam do movimento. De acordo com a Unimontes, a Associação dos Docentes da Unimontes, a reitoria havia feito ameaça como forma de retaliação pela paralisação, que já dura mais de 70 dias. Mas o reitor João dos Reis Canela sinalizou que voltaria atrás depois da intermediação do governo do Estado. Entretanto, ainda segundo a classe de professores, a Unimontes seria ratificada à medida durante a reunião de negociação com os representantes do governo e dos professores realizada nesta terça-feira em Belo Horizonte. A paralisação ocorre por conta do não cumprimento de acordo celebrado com o governo em 2016, que possibilitou o encerramento de uma greve que durou quatro meses naquele ano. O foco do movimento é a valorização da carreira. Segundo a Unimontes, a precarização do ensino na universidade já provocou a demandada de 56 professores doutores nos últimos dois anos. Por meio de nota, a Secretaria de Fazenda informou que esteve em contato com a reitoria e depois de analisar os fatos, juntamente com o governo de Minas, ficou firmado que irá pagar os servidores em greve. O pagamento será em uma parcela única. Já o compromisso com a reposição dos dias parados e o cumprimento do calendário ficaram assumidos na negociação em curso com o movimento grevista. E a gente fala agora de tempo, quinta-feira se aproxima, hora de saber como ficam as temperaturas para Montes Claros e região. Em Montes Claros, o tempo para esta quinta-feira deve permanecer com sol e algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista para a cidade é de 20 graus e a máxima de 29. Na cidade de Buritizeiro, as temperaturas oscilam entre 22 a mínima e 31 a máxima. Já na cidade de Padre Carvalho, o dia começa com sol, com aumento de nuvens de manhã. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. No município de Campo Azul, não há previsão de chuva para esta quinta-feira. A mínima prevista é de 19 e a temperatura máxima pode chegar aos 33. E o assunto agora é produção. O feno é uma ótima alternativa para a alimentação animal e pode ser preparada a partir de diferentes forrageiras desidratadas. Vamos conferir agora quais são as melhores e a forma de fazer. Já pensou em produzir feno aí na sua casa? Pois é, o professor Antônio Ricardo da UFLA vai te ensinar como produzir feno em pequena e larga escala, com todos os detalhes. Preste bem atenção às dicas. O feno é um alimento muito interessante de ser utilizado na propriedade agrícola. Muitas forrageiras que existem na propriedade agrícola podem ser transformadas em feno. Isto pode ser feito tanto pelo pequeno produtor, como em maior escala para produtores utilizando equipamentos e maquinários. Na questão das forrageiras, tem muitas áreas na propriedade que os animais não entram e esse material vai sobrando e pode perder. Isso pode ser transformado em feno. E o feno, ao ser utilizado na alimentação animal, ele soma com a silagem, soma com a cana, soma com o capim. Então, é um componente que pode somar. Nós não podemos ficar perdendo a oportunidade de utilizar alimentos bons, forrageiras boas na propriedade, sem tê-la transformada em um alimento para reserva, como, por exemplo, o feno. Então, é essa a nossa sugestão, é essa a dica. Existem as forrageiras mais recomendadas para a produção de feno. São aquelas das hastes mais finas, do talo, como o pessoal chama, mais finas, que desidratam mais fácil. Então, o que é o feno? É o produto desidratado, é a forragem desidratada para poder ser armazenada. No armazenamento, é necessário que evite a luz direta, é necessário que evite umidade. Então, muitas pessoas pensam que para ser feno, precisa estar enfardado. Não é assim. Pode ser armazenado em sacos, pode ser armazenado solto. Então, o feno está ao alcance de qualquer produtor. E a maioria das forrageiras utilizadas como pasto, podem ser transformadas em feno. E, na hora que esse alimento é utilizado na alimentação animal, ele potencializa o uso das outras coisas. Então, não deixem de transformar as sobras de alimentos de forragem que você tem na propriedade em feno. E é interessante, é importante, é um produto muito bom. A nossa dica técnica de hoje falou em como produzir feno em pequena e larga escala. Espero que vocês de casa tenham aprendido as dicas. E olha só, no início da tarde desta quarta-feira, uma doutora da Copasa se rompeu na Avenida João XXIII, próximo a um bar e restaurante. Quem passou pelo local teve que redobrar a atenção. Pelas imagens, dá para perceber a força da água que transformou a avenida em uma verdadeira caixoeira. Por meio de nota, a Copasa informou que a correção do vazamento da rede da água foi restabelecida no final da tarde. E depois do intervalo, a gente faz uma viagem pelo Rio São Francisco por meio de uma exposição para lá de especial. É rapidinho, não sai daí. E depois do intervalo, a gente faz uma viagem pelo Rio São Francisco por meio de uma vez. E aí E aí E aí